Música Bateria 100% carregada conta a história de Danilo e Ariadne, dois colegas que estudam no sexto ano em uma escola em Recife. Ariadne é youtuber, Danilo é TDAH. Música 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 Com criativa arquitetura narrativa, Severino Rodrigues trata não apenas do mundo pré-adolescente, mas também da sociedade em que vivemos. Música A relação com o celular e a internet são representados constantemente através das ilustrações de Pedro Correia, que traz para o livro impresso a sensação da interação digital. Música Entre os assuntos mais complexos da história está o racismo sofrido por Ariadne, tema exposto de forma sincera e delicada. Música A bateria do título vai sendo carregada aos poucos e enumera os capítulos do livro que são bem curtos e se alternam entre os dois protagonistas de maneira dinâmica. Bateria 100% carregada é um livro que sabe como e o que falar para o seu público. Música 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 Música